Oi, oi! Tudo bem? Vamos ouvir uma história? E a história de hoje é... Bem lá no alto, de Suzana Straber, da editora Reviravolta. Vamos cantar comigo? Fecha a mãozinha, afasta os dedinhos. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. O urso está com fome. Hum, que delícia! Um bolo! Mas o bolo está bem lá no alto. E o urso está bem lá embaixo. Chega o porquinho. E, vup-tch, pula na cabeça do urso. Mas o bolo está bem lá no alto. E o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o cachorro. E, vup-tch, 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 vup-tch. E, opa! Pula nas costas do porquinho. Mas o bolo está bem lá no alto. E o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o coelho. E, opa! Pula nas costas do cachorro. Mas o bolo está bem lá no alto. E o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a galinha. E, flap, flap, pula no focinho do coelho. Mas o bolo está bem lá no alto. E a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o sapo. Pula na galinha. E, pula na galinha. Mas o bolo continua bem lá no alto. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porco e o urso estão bem lá embaixo. Chega a criança. E, plan, a janela se fecha. A porta se abre. Tem bolo para todo mundo. E, esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Outro dia, a professora Flávia conta a outra. E, quem gostou, que bota palmas. Tchau, tchau. Um beijo, um queijo e um caranguejo.